Deus te trouxe até aqui, você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso, Deus te assistiu neste lugar, Deus te viu neste lugar, Deus não perdeu você de vista, nem te esqueceu, e hoje essa palavra é um sinal para a tua vida, que ele não esqueceu do sonho, que ele não esqueceu do projeto, que ele não esqueceu do milagre, que ele não esqueceu da tua história, talvez a espera, talvez o esquecimento, talvez a solidão, a rejeição, fez que, parece que o sonho está esquecido, fez parecer que é em vão, você lutar pelo sonho, parece que é em vão, você lutar pelo teu milagre, parece que é em vão, parece que não vale a pena você lutar, mas Deus fala assim para você, valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada investimento, valeu a pena perseverar, valeu a pena fazer o melhor, valeu a pena cada esforço, e hoje Deus fala assim para você, fique calada, fique calado, porque já falei no íntimo de alguém, e vai te procurar com a grande bênção, aonde parecia que não tinha resultado, vai ter, onde parecia que as coisas não andavam, onde parecia que não valeu a pena todo o teu esforço, tudo que você investiu, vai valer a pena sim, filho, vai valer a pena sim, muitas vezes o inimigo vem colocar na nossa mente, falei, não valeu a pena nada não, não vale a pena você ficar aí, sendo milhado neste lugar, não vale a pena você ficar aí, fazendo o teu melhor neste lugar, não vale a pena você muitas vezes engolir choro, não vale a pena muitas vezes lutar sozinho por esse sonho, não vale a pena lutar por essa família muitas vezes sozinho, não vale a pena lutar por essa cura sozinho, mas Deus fala assim para você, vale a pena sim, você vai ser honrado neste lugar pelo teu esforço, vai ser honrado neste lugar pela tua perseverança, foi muitas vezes engolindo choro sozinho, foi muitas vezes derramando lágrimas sozinho, foi muitas vezes lutando sozinho, foi muitas vezes defendendo esse sonho sozinho, defendendo essa família sozinho, defendendo esse ministério sozinho, foi muitas vezes, mas Deus fala, vai valer a pena porque a honra vai ser em público, a mudança da tua vida será em público, porque estou falando no íntimo de alguém ao teu respeito, falando na alma, estou falando na alma, estou falando no íntimo, abre a porta para o meu filho, abre a porta para a minha filha, trate bem meu filho, trate bem minha filha, Deus está falando bem desse jeito, eu estou entrando dentro dessa família, estou falando, trate bem a minha filha, está bem meu filho, peça perdão, mande mensagem, comece a olhar diferente para o meu filho e minha filha, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que vai além, muitas vezes tentam tirar o nosso nome da lista, muitas vezes tentam tirar o nosso nome do sonho, muitas vezes tentam tirar o nosso nome do projeto, mas Deus fala, ninguém vai tirar não, porque já está decidido o teu nome, a palavra de Deus fala, que quando tinha uma festa na casa de Davi, o nome dele era tirado da lista, como alguém que, como alguém que nem existia, como alguém que fazia parte daquela família, daquela casa, e quando ele era mencionado, ele era mencionado assim, o menor, e isso devia doer, mas isso, isso não fez Davi parar de lutar pelo sonho não, não fez Davi parar de proteger o sonho, aquele que estava na mão dele, que era pastorear, que era cuidar das ovelhas do pai, tem o nome do céu de Deus, porque tudo que o inimigo quer, é que nós desistimos do sonho, é que nós guardamos mágoa, é que nós se vingamos, mas Deus fala assim para você, não filho, não filha, continua assim, cozendo choro, cansado, continua assim, fazendo o melhor, porque o céu não perdeu você de vista, aí a palavra de Deus fala, que quando Deus enviou Samuel para ungir, alguém na casa de José, para ser rei, chegando lá, foi chamado todos, mas foi tirado o nome da vida, a lista, aí quando Samuel começou a ungir, Deus falava assim, não é este, não é esse, não é esse, aí Samuel falou para José, não tem mais nenhum filho, acabou teus filhos, aí ele mencionou o nome de Davi, mas como ele via, como ele imaginava, como ele considerava, ele falou, ah sim, tem o menor, está lá no campo, cuidando das ovelhas, quero falar algo para você, o que as pessoas mencionam, o que alguém lembra do teu nome, só olhando, não é o que Deus lembra, não é o que Deus vê, e Deus vai fazer mudar por aí, não vai ser mais mencionado, aquela pessoa está enfermo, ah sim, aquela pessoa que se separou, aquela pessoa que não é feliz no casamento, aquela pessoa que nunca prospera, aquela pessoa que nunca está bem espiritual, vai mudar, vai mudar, quando mencionar o teu nome, vai ter boca dentro da sua família, dentro da sua empresa, dentro do seu ministério, pensando no teu nome na boca e falando, aquela pessoa usada por Deus, aquela pessoa transformada por Deus, aquela pessoa abençoada, aquela pessoa feliz no casamento, aquela pessoa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, aquela pessoa próspera, vai recebendo, e vai concordando, e vai dizendo no teu coração, vai ter mudança na minha vida, vai ter mudança, Deus fala assim para você, já estou falando no íntimo de alguém, só fique calado, confiando em mim, continua fazendo o que você está fazendo, que vai ter mudança em breve, aí quando Samuel perguntou, Jessé falou, tem o menor, está lá no campo cuidando das ovelhas, aí Deus falou, no íntimo do coração de Samuel, manda chamar ele, aí Samuel falou na frente de todos, então chama ele, enquanto ele não chegar, enquanto o menor não chegar, ninguém vai sentar na mesa não, não vai ter festa, estão tentando te tirar da reunião, estão tentando te tirar de encontro, estão tentando te tirar de festa, estão tentando te tirar de beijo, mas Deus fala, ninguém vai comemorar sem você não, filho, não vai acontecer nada aí, enquanto você não chegar, estou com você, levanta tua cabeça, aí a palavra de Deus fala, que Davi chegou, quando Davi chegou, ficaram todos ali olhando, e Deus falou, que no íntimo do coração de Samuel, unge, levanta e unge, ele, é este mesmo, que está na lista da porta, aberta na lista da cura, estou falando isso espiritual para você, Deus está falando com você, Deus fala, é o teu nome filho, que está na lista, é o teu nome filho, é o teu nome filho, que está na lista, é o teu nome filha, ninguém vai entender o teu silêncio, esse lugar, ninguém vai entender, porque você está calado, mas você sabe, que eu estou no controle, é por isso, que você continua fazendo o melhor, mesmo tendo motivo, para desistir de tudo, mesmo tendo motivo, para falar o que você pensa, mas você está aí, na minha presença, aí Samuel levantou, e diante de todos, falou, ele vai ser, o rei de Israel, ele vai ser, o rei de vocês, o rei de vocês, o rei de Israel, Deus fala que Deus olhou lá do céu, e viu em Davi, um coração, segundo o coração, Deus achou Davi, Deus fala assim, para você, pode pelos olhos, você ser visto como menor, pode pelos olhos, você ser visto como alguém, que não dá certo, pode pelos olhos da terra, você ser visto como alguém, que não é feliz, mas pelos meus olhos, você é o que eu te fiz, curado, transformado, feliz, e amado, aleluia Deus, santo é o teu nome, eu creio, que depois daquele dia, os olhar dentro daquela casa, foi diferente, depois daquele dia, quando eles falavam o nome de Davi, era diferente, depois daquele dia, os olhos do pai de Davi, começou a ser diferente para ele, Deus fala, tem olhares, que vai começar a mudar, esse lugar, seu nome vai ser mencionado, mas não mencionado como, o infeliz, o doente, o desempregado, o que nunca está, forte espiritual, vai ser falado diferente, a teu respeito, e forte, sinta a presença do Espírito Santo, aqui queridos, vamos ler a palavra de Deus, que está, 1 Samuel 16, a partir do 13, então Samuel, tomou o vaso, e ungiu, e ungiu, no meio, de seus irmãos, e desde, daquele dia, se apoderou, desde aquele dia, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, então Samuel, se levantou, no 12, está escrito assim, então mandou chamá-lo, e fez entrar, era ruivo, e farmoso, de sembrante, e de presença, e disse ao Senhor, levanta e urge, que é ele mesmo, faz assim com as mãos queridos, quero orar por você, amado Deus, de poder de graça, no nome de Jesus, quero abençoar o teu auxílio, Pai, do alto a cabeça, as plantas dos pés, vai ter mudança, tenta este lugar, em nome de Jesus, vai ter transformação, todo esforço, todas lágrimas, vai valer a pena, um por um, amém, criança da palavra, deixe os comentários, para pedir de oração, todas as vezes, que eu responder os teus comentários, olha se meu nome está grifado, amém queridos, se outra pessoa responder, ali falando que sou eu, não é eu, olhe sempre que está escrito, quando está escrito, o meu nome, se está a palavra profeta, grifado, tá bom, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.